Se você está pensando em ter um carro elétrico ou híbrido, pode esquecer porque agora eles pagam impostos novamente. O governo para aumentar imposto, viu? Agora vai ser cobrado novamente o imposto de importação. O aumento da alíquota, o valor que é cobrado de imposto, será aumentado gradualmente até atingir o patamar de 35% em 2026. Já começa a valer a partir de agora, janeiro de 2024. E isso que o governo se diz amigo da sustentabilidade. E a justificativa que o governo usou para esse novo imposto é de impulsionar a indústria nacional, desenvolvendo a cadeia produtiva do setor. Seria um objetivo até nobre se o governo de fato tivesse um projeto que visa realmente impulsionar a indústria nacional de fabricação de carros híbridos e elétricos. E não é o que acontece. Na verdade, são formas, jeitos, meios do governo ir taxando cada vez mais e aumentando impostos.